Olá pessoal, esse é o Vilardo do Brasil E esse é o meu GBB 2023 solo wildcard Você quer ver um trecho mágico? Olha esse cenário Vídeo gravando Tascan Let's go Luz Bonita É isso aí Eu sou meu amor Para hora de se transformar Para hora de se transformar Tira a volta Para hora Para hora de se transformar Para hora de se transformar Para hora de se transformar Claro o tempo Está a volta Tira o tempo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.